E aí meus amigos do YouTube! Já começa a nossa mudança para Araruna, pela primeira vez em Araruna, o Fuxiquinho, o circo show Galera já tá lá, a lona já tá lá, agora vai começar as mudanças, né gente? Cheguei de madrugada, estava em Areia Branca fazendo show no circo Los Campelos E agora vamos começar as mudanças, levar as carretas, deixa eu virar aqui pra vocês dar uma olhadinha como é que tá As carretas já tudo no ponto, a lona toda desmontada, a lona já tá lá, aí está Eric Braia e Evilásio Vamos levar agora as motos do Globo! É galera, vamos engatar aí, vamos levar, porque agora é a mudança, a parte que eu mais gosto do circo Chegamos aqui com a primeira viagem, as motos do Globo, galera já engatando O contêiner aqui já tá, a lona já tá aqui, a prancha da lona Começar a fazer a marcação pra começar a montagem do Fuxiquinho, o circo show em Araruna O banheiro já tá ali também, então vamos cuidar, porque tem mais viagens Miserasso! É meus amigos do Youtube, olha como é que tá o tempo, graças a Deus, só faltam mais três baús Vim de cacimba de dentro, aqui para Araruna E vamos lá, vamos pegar mais viagens, olha como é que tá o tempo, a neblina, show! Vim de cacimba de dentro, aqui vamos pegar, olha como é que tá o tempo, roxinha antiga E ai que tá a gente, olha como é que tá o tempo, a gente sabe que tá bem vendo A gente tá achando como é que tá tudo bem, mas é só a gente sabe que tem mais e os amiguinhos YouTube lá está ele Eric já tá engatando lá lá atrás a minha já tá aqui engatadinha só estão esperando agora ele bocão para me pegar frente a frente que sempre ia na frente dessa vez saindo por por último e eu sei que ficou aqui gente ó muito top já agradecer o carinho da galera aqui de cá cima de dentro agora vamos se burra últimas viagens graças a Deus e amanhã a gente começa a montar tudo toda a estrutura do Fuxiquinho Circus Show já vem ele chegou o atrasado chegou ele bocão chegou graças a Deus últimas viagens agora galera graças a Deus graças a Deus já estou engatadinho aqui Eric já está aqui engatando aqui Fernandinho já tá aqui agora vamos o comboio completo vamos lá vamos lá vamos engatar lá frente para todo mundo se burra graças a Deus graças a Deus cheguei já estou no terreno agora vou deixar para estrela só amanhã de amanhã tem que esperar o bocão chegar com a frente colocar logo a frente no lugar para a gente começar a montar o circo deixar tudo nos lugares só falta agora frente graças a Deus tudo já no terreno lá no finalzinho está ele Eric Braia com camarim colocando no cantinho agora descansar porque amanhã começa o dia é um pancadão obrigado Deus é a nossa mudança para Araruna eu tô já tô no ponto aqui de levantar amanhã bem cedo vai começar a levantar e é isso aí galera é isso aí o bom aqui o bom aqui dessa região é o clima é o clima é top demais gente o clima é perfeito friozinho gostoso é isso aí é meus amigos do YouTube Lona já sendo levantada aí aqui olha aí como tá ventando galera cirquinho aqui já está montado falta só dar os detalhes aqui a frente do circo já no local nossa estreia será amanhã nossa estreia aqui em Araruna esse é o circo show é mais uma mudança já deixa o like e ativa o Sininho galera aí dando os últimos detalhes na lona apertando a lona apertando a lona já tava todo esticadinha galera aí top demais né galera tem curiosidade também de saber assim como é a parte da água como é que a gente faz para encher aqui a crise tá meio grande de água aqui em cima da serra mas a galera já tá organizando aí ó galera top aí já enchendo os tambores aí do circo aí eu puxo aqui um circo show é isso que ela foi invocada e por aqui estamos ele o digmigarista ele tá dando um trato aqui lá iluminação homem que faz o fio terra já tá lá em cima já e ele o seu fiel companheiro de trabalho Anderson é o companheiro de trabalho ainda não foi eu não só tá aqui porque você tá filmando aí aí eu acho que o pai é a galera é galera é isso aí meus amigos YouTube estreia amanhã em Araruna no Araruna no Campo do Cuscuz no antigo Campo do Cuscuz o Fuxiquinho Circo Show hoje eu me apresento em Santo Antônio do Salto da Onça no circo do Palhaço Tembozinho e amanhã a nossa estreia aqui em Araruna mas já comenta aí aonde você quer aonde é que você quer onde é a próxima cidade você quer o Fuxiquinho Circo Show já deixa o comentário aqui vou Sininho não perca nossas notificações e vem aqui em muitas novidades aí hein vou próximo vídeo vou apresentar para vocês aí os novos os novos integrantes do Fuxiquinho Circo eita olha que me passando aí eita ela diretamente do desenho do araruna e fica pau ela que pega corre atrás e fica pau minha neta é galera top demais e a nossa chegada em Araruna o circo da minha família o Luz Campello já trabalhou aqui há uns quatro cinco anos atrás e primeira vez né a gente aqui na cidade e tudo indica que vai ser uma ótima temporada em Araruna galera top menino o circo do Fuxiquinho chegou o Fuxiquinho o Fuxiquinho é um palhaço engraçadinho o Fuxiquinho eu quero te ver o meu palhaço é você o Fuxiquinho o Fuxiquinho o Fuxiquinho o Fuxiquinho o Fuxiquinho o Fuxiquinho